Música Fala galera que é o Yuri Rocha trazendo mais vídeos pra vocês Hoje estou aqui na praia da Viação, em Santos, aqui em São Paulo Já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho Hoje é dia 1º de dezembro de 12, 1 de 12 de 2019 Quase ano novo, já quase cheguei no Natal e o ano novo Hoje estou aqui com a minha mãe, com o meu pai e com o meu primo Eles estão lá naquela reta Estou aqui com a minha pranja de surpe Surpe Hatchcom E é isso daí galera Música 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 Música